Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, após um ano de grande esforço para todas as empresas, 2021 não se perspectiva melhor e com este cenário em cima da mesa é crucial de facto estender e alargar a aplicação das medidas e dos apoios às empresas e aos trabalhadores a nível nacional, mas também regional. E como o Sr. Ministro já referiu também aqui nesta audição, estender no tempo e alargar na dimensão os apoios às empresas, os apoios ao emprego pelo tempo que for necessário, reforçar os apoios aos custos fixos mas também medidas de natureza fiscal ou revisão do regime das moratórias bancárias são de facto medidas essenciais. Nós sabemos que muitas destas medidas são financiadas por fundos europeus, logo dada a regionalização dos fundos é a própria região que tem de adaptar estas medidas aos Açores, portanto este é um esforço que a região tem de fazer e é fundamental que não se perca tempo, os Açores têm de ser céus ágeis na transmissão dos apoios desenvolvidos a nível nacional, que sejam importantes para as empresas regionais, para que estas não sejam penalizadas no seu acesso mas têm de ir também mais além e têm de criar medidas próprias que deem respostas específicas às necessidades das empresas açorianas. E para fazer face a estas necessidades a região pode e deve recorrer ao mecanismo previsto no Orçamento de Estado que permite a antecipação de fundos do próximo quadro comunitário para fazer face de facto às consequências da pandemia. E portanto a necessidade é permanente, os meios estão disponíveis, é necessário agir. Mas Sr. Ministro, eu focava outra vez neste ponto sobre o Banco de Fomento e estas notícias que exclui as regiões autónomas do acesso à linha de apoio à economia Covid-19 dirigida às empresas do turismo e indústria e perguntava-lhe a razão para esta exclusão. Para aquilo que é público, o financiamento do Banco de Fomento é assegurado também por fundos europeus e mais uma vez os fundos europeus estão regionalizados e portanto a região tem de definir na nossa perspectiva se participa ou não deste instrumento e pergunto se estão abertos a uma participação dos Açores do Banco de Português de Fomento. Muito obrigada.